Ô Márcio, muita gente não sabe, mas a Boa Gini Madeiras tem uma linha de produtos imensa, não só madeiras. Não, tem assim, tem a linha completa em banho, aramados, puxadores e acessórios para móveis. E tem gente que ainda vai no Braz, você vai lá fazer suas compras? Pra que? Esse aqui tem tudo. Você, consumidor final, dá uma olhada nessas banquetas, que é ótima pra cozinha americana, tem várias opções de cores e um ótimo preço. Tem um preço promocional de R$ 129,90 por R$ 109,90. Opa, cliente Shop Tour tem vantagem. Essa cadeira abertoia é excelente pra ambiente corporativo, mas fica muito elegante numa casa, hein? Entendi, eu tenho um preço ótimo pra achar com o tour, de R$ 220,00 por R$ 149,90. Baixou ainda mais? Baixou mais. Esse puxador é bem robusto com a porta de entrada, também tá por quanto? Alça dupla cromada de 1 metro, de R$ 344,90 por R$ 299,90. Bom preço, aqui facilitam também o pagamento, endereço e telefone. O Vicente Melo, 915 Vila Galvão, Guarujos. Telefone 112452-8120. Mas senhor, ainda tem gente que vai lá no Braz. Vai perder tempo lá. Pra que? Vem pra cá. Vem cá.